Olá, crianças do segundo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula. E vocês? Eu sou a Proélida, a Pro do segundo ano, e vou ficar aqui com vocês, ministrando o assunto da sua tarefinha para a aula remota, para você fazer as suas atividades não presenciais aí em casa, tá bem? Você tem que prestar bastante atenção e a Proélida vai acompanhar você durante todo esse percurso por aqui pelo YouTube, certo? Certo? Continuando a aula de hoje, Consciências Humanas, nós temos algo para estudar que a gente já conhece, a gente vivencia e a gente sabe muito dele, mas às vezes a gente nem presta atenção, porque ele passa sempre correndo. Adivinha o que a gente vai estudar hoje? A Pro vai dar umas dicas. Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? E você sabe para que que esses objetos servem? O relógio, o calendário. Qual é a finalidade deles? Eles servem? Para medir o tempo. A gente não vê o tempo, mas o tempo passa. E ele é registrado em horas, em dias. E é para isso que serve o calendário e o relógio também. Uma família dos homens das cavernas. Há muito tempo atrás, quando o homem ainda morava assim, ele não tinha relógio e ele não tinha calendário. Ah, Pro, então como é que ele sabia os dias da semana? Como é que ele sabia o mês? Como é que ele marcava as datas? Pois é. O homem das cavernas, e muito depois dele, olhava a natureza. Olhava o nascer e o pôr do sol. Olhava a lua e as estrelas. E aí marcava também, pelo passar das estações. Da primavera, do verão, do outono e do inverno. Quando não existiam esses instrumentos de medir o tempo, o homem observava a natureza e fazia a marcação do tempo. Então ele sabia a hora de mudar de um lugar para o outro. O tempo de plantar, o tempo de colher. Muito inteligente esse homem das cavernas, né gente? Esse aqui que a Pro trouxe é o calendário chinês. E ele é muito antigo, olha só. O calendário chinês, ele tem 4.500 anos. E ele combina os ciclos do sol e os ciclos da lua. Certo? E ele é assim, tem várias imagens de animais. Porque na China, todos os anos é um ano de referência a um animal. Entendeu? Como se fosse um horóscopo. E nós temos esse outro calendário também muito antigo. Muito colorido, né gente? Que coisa linda. Esse calendário, quem construiu ele, foi o povo maia. E ele tem 2.500 anos. E ele foi criado a partir do ciclo do sol. Se você parar para olhar bem para esse tipo de calendário, você vai ver alguns quadradinhos com hortas, com verduras. Isso era porque os maias usavam o ciclo do sol para plantar e para acolher. Povo muito inteligente, né? Mas aí, em 321, depois de Jesus Cristo, apareceu esse imperador romano chamado Constantino. E Constantino inventou esse tipo de calendário. Esse calendário, com os dias da semana, quem criou foi Constantino. E foi a partir desse período que o domingo passou o primeiro dia da semana. E a segunda-feira, o segundo dia da semana. E esse, vocês já conhecem, né? Da outra tarefinha. O nosso querido calendário do mês de abril. Uma coisa que a Pró quer mostrar para vocês nesse calendário. O calendário, ele não é uma figura bonitinha, cheia de números e letras, não. O calendário, ele é muito importante porque ele tem 4 elementos para a gente se orientar e para a gente organizar a nossa rotina. A Pró vai mostrar para vocês aí. Presta bastante atenção. No calendário, você tem a data. Olha a data de hoje. Hoje, dia 12 de abril, né? E hoje é uma segunda-feira. Essa setinha vermelha está indicando a linha onde fica os dias da semana, tá bom? O mês, que esse agora é de abril. E o ano de 2021. Então, vamos recordar? O calendário tem os dias da semana, que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e o domingo. E tem também as datas. Vamos realmente parar para pensar e gravar aí na sua mente que você é muito inteligente. Os dias da semana são os nomes dos dias e a data são os números distribuídos, que vai de 1 a 30, de 1 a 31 e tem o mês de fevereiro que tem 29 ou 30. Eu vou voltar ao calendário. Olha esse calendário aí. Você conhece ele, né? Da nossa última tarefinha. Lembra? O calendário do nosso mês que estamos agora. O calendário, bem arrumadinho assim, ele não é somente um enfeite. O calendário tem informações muito importantes para organizar a nossa vida, a nossa rotina, os compromissos, para a gente não se perder no tempo. Preste atenção que a prova vai marcar para vocês os elementos que formam o calendário. No calendário você tem as datas. As datas são formadas pelos números. Tá bom? Tem os dias da semana. Quais são os dias da semana? Vamos lá? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Beleza? Vamos lá. E no calendário ainda tem o nome do mês. O mês de abril, que é o mês que nós estamos. Quando esse mês acabar, é uma outra folha de calendário. E o ano que nós estamos, que é o de 2021. Vamos continuar, tá bom? Aí. Olha só. Vai dar um descanso com os ouvidos de Júnatas. Vamos lá. Você viu o calendário. E agora a gente vai ver como marca as horas. Pró, que negócio estranho é esse aí? Bom, o homem saiu das cavernas e foi mudando de lugar até morar onde a gente mora hoje, né? Então, tudo mudou. O relógio, ele também passou por essas mudanças. O primeiro relógio que você está vendo é o relógio do sol. O segundo é a ampulheita. E o terceiro é esse que a gente usa em casa. Tem o relógio despertador. Tem o relógio de micro-ondas. Tem o outro no celular. E tem o relógio de pulso. Não é mesmo? O relógio de sol, ele marcava as horas através desse pedacinho de pedra ou de madeira que ficava no meio do relógio. Quando o sol passava, fazia sombra. E o homem se orientava através da sombra como você se orienta pelo ponteiro do relógio. E a ampulheta, ela tinha, assim, um prazo de uma hora. O homem, ou a pessoa que estivesse manipulando, queria marcar um compromisso para daqui a uma hora. Pegava a ampulheta, o lado que estava cheio de areia, colocava para cima. E quando a areia ia descendo para o outro cômodo, o tempo estava passando. Quando a areia de cima acabasse, a pessoa saberia que tinha passado uma hora. Entendeu? E o nosso relógio, o ponteiro grande que marca os minutos, ele roda todo o relógio para poder mudar as horas. E quando o ponteiro pequeno que marca as horas roda todo o relógio duas vezes, se passou um dia. Esses instrumentos de medir o tempo, separando em segundos, minutos, horas, dia e noite. E nós precisamos muito dele para organizar a nossa rotina diária. Você já pensou, se não tivesse essa organização, como você acordaria cedo para assistir a nossa aula? Como você marcaria um médico? Como você saberia a hora de comer? O dia do seu aniversário? A marcação do tempo, ele é muito importante para a nossa vida na sociedade. Porque através dele, nós nos organizamos e convivemos com os horários também de outras pessoas. Você não pode ir num lugar que está fechado depois daquele horário. Olha o exemplo dos bancos. Os bancos fecham num determinado horário. Se o papai e a mamãe for no banco, depois que o horário do banco fechou, alguém vai abrir para ele? Está vendo como o tempo é importante? E a medição do tempo também? Por isso que é sempre importante a gente observar as horas e o calendário. Vamos continuar a nossa aula, não acabou não. Olha que bonitinho. Um calendário e um relógio, certo? O relógio, ele mede as horas. E o calendário, ele conta os dias. Isso, os dias que são as datas, os dias da semana, os meses e os anos. Um dia tem 24 horas. Isso significa que o ponteiro pequeno e o ponteiro grande vão ter que passar várias vezes no mesmo lugar. Um dia tem 24 horas. Então, o ponteiro pequeno tem que dar duas voltas inteiras no relógio. A semana tem sete dias. E a gente já sabe os dias da semana. Então, vamos recordar? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muito bem. O mês. O mês, ele tem 30 ou 31 dias. E o mês de fevereiro, que é o mês mais curtinho. Ele só tem 28 dias. E a cada quatro anos, ele fica com 29 dias. Curioso isso, né? Mas já na frente, em uma outra oportunidade, a gente vai entender melhor isso aí, tá bom, gente? E o ano? O ano, pró? O ano tem 12 meses. Isso mesmo. O ano tem 12 meses. E ele tem 365 dias. E tudo isso tá lá, ó, registradinho no calendário, pra você não esquecer. E agora, vamos sentar? É hora da atividade. Deixa atenção que a prova é explicada direitinho, tá bom? Lápis e borracha na mão de novo. E já sabe a regra, né? Início de frase, nome próprio, que é? E isso mesmo. Letra maiúscula. Coloca o nome da sua escola completa. O seu nome completo. O nome do seu professor e da sua professora. O número ou a letra da sua turma. E a data de hoje. E esse aí, você já tá craque, já decorou a data de hoje, né? A prova é ler o texto pra você entender melhor, tá bem? Medidas de tempo e a história. Medidas de tempo. As medidas de tempo surgiram para atender as diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. A primeira referência para controle do tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação ao sol, conhecidos como os relógios solares. Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante e por isso surgiram relógios analógicos e calendários. Existem várias unidades de medida do tempo, como a hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, década, entre outras. Pronto. Agora, você vai responder a sua tarefinha. No caderno ou na folha pautada, certo? Isso aí, quem vai combinar é a sua professora, tá bom? Presta atenção. Como as pessoas mediam o tempo no passado, eu sei que você é muito sabido e que você vai voltar lá no texto, tá bom? Ó, eu confio em vocês. Número dois. Qual o nome do relógio citado no texto que utilizava a posição do sol para marcar o tempo? Teve gente que já respondeu, olha que coisa boa. Número três. Quais são as medidas de tempo presentes no calendário? A pró explicou, foi, e tem no texto também. Então, você vai tirar, ó, de letra, a tarefinha vai ficar linda e a pró vai ficar muito orgulhosa do seu trabalho, viu? E não esquece, manda foto para a sua professora. E as crianças que não podem mandar a foto, quando a pró pegar a sua tarefinha, ela vai ver o tanto que tá linda, tá bom? Lá na hora da correção. Acabou. Qual o seu nome, amor? Qual o seu nome? Aldeir? Eu vou voltar esse, porque tem escola que não tá trabalhando com WhatsApp, então eu não vou pedir pra botar foto no grupo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, pega aí a sua tarefinha e vamos prestar bastante atenção, tá bom? Como você já sabe, o nome da escola, o seu nome, o nome da sua professora ou do seu professor é com letra maiúscula, porque é nome próprio, tá bem? Assim, preenche o número ou a letra da sua turma e põe a data de hoje. E você já tá craque, né? A gente já viu bastante a data de hoje. Presta bastante atenção, porque a pró agora vai fazer a leitura do texto que você vai usar pra responder as atividades, certo? Medidas de tempo. As medidas de tempo surgiram para atender as diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período do tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. A primeira referência para o controle do tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação ao sol, conhecidos como os relógios solares. Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante e, por isso, surgiram relógios analógicos e calendários. Existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, década, entre outros. Certo? Prestou bastante atenção? Agora você vai responder a sua atividade. Ou no caderno, ou na folha pautada. Como a escola mandou, você responde. Tá bem? Número 1. Como as pessoas mediam o tempo no passado? Lembrou da resposta? Coloca a resposta com a letra bem caprichada. Qual o nome do relógio citado no texto que utilizava a posição do sol para marcar o tempo? Isso. Teve gente aí que já respondeu. Que criançada sabida. Número 3. Quais são as medidas de tempo presentes no calendário? E isso aí, gente. Muito bem. Respondam bem bonitinho, tá bom? A sua professora vai ficar muito orgulhosa da sua tarefinha. Pois é, turminha. Finalizamos o dia de hoje. A nossa aula vai ficar gravada aqui. E você pode acessar quando você quiser. Então, fique à vontade. Tire as dúvidas com a sua professora. E até a próxima aula. Tire as dúvidas só até o próximo livro. Tire as dúvidas.